Minha amiga, eu tava querendo desmaiar. Passou um cara aqui com essas pamonhas. Eu comia as pamonhas, parada que ela tomeia quente, sabe o que é? Eu comia, é diga, comeu. Agora teve um velho que comeu aqui, aí deu tudo, barriga no velho. O velho foi atravessar a pista de um lado pra outro, aí tem um buraco. O velho bateu, se espalhou todo dia. Quando caiu no chão, foi levantar o velho e o velho se cagou. Foi merda pra todo mundo. Não deu tempo. Deu velho e ia abar as caças. Olha, o caso tá sério aqui. A água que a gente tinha, já dei umas crianças. Tem gente que não tomou café. Tinha um caminhoneiro aqui desmaiando. Aqui. Aí tem uma mulher que tinha um pacote de bolacha, deu umas bolacha a ele. Eu dei água. Eu sei que tá um moinho do maior do mundo. Tá no Engar. O cara vai dizer que tá no Engar o... As torrada. As torrada eu não dei já tudinho. Saco de torrada eu trouxe, pronto, já dei tudinho. Eu não tenho mais água nenhuma. Dei uma garrafa d'água. Essa garrafa d'água eu trouxe cheia de água gelada. Agora eu tô com a pena do rei. Se cagou tudo. Aquilo ali de camisa branca e camisa amarela. Diz que se daqui uma hora não sair o... Tem aquele velho ali de cabelo pintado. Que é o dono daquele carro branco ali. Diz que a mulher dele era pra levar pra maternidade. Diz que o SAMU foi quem levou. E ele tá ali preso com o carro. Porque só quem passa é o SAMU. Que ia ter menino. Olha que os caminhoneiros tudo aqui parado. Esse Dijabuatão. Onde vai ali, olha aí. Onde que veio de Guarabira. O povo ia trabalhar. Fora o povo que ia pra... O aeroporto. Complicado. É, complicado. Aquele... Rapaz aí tá ali na frente do caminhão. Ele é parente seu nato. Ele é planta arranca. Quer uma palmonha? Tem palmonha. Então tem bolacha. Aqui já é palmonha e tem palmonha. Não tem bolacha aí. Aqui é comunitário a gente. Oi. Olha ali. Vai dar cara de gato ali. Tem um outro que tá filmando que é da Real. Um da Real que tá lá. Olha ali. A situação é essa. Carro até umas horas. Tá chegando lá em Sapé. Esse rapaz do caminhão aqui. É buscar cimento. Só vai carregar amanhã. Que vai pro Maranhão. Carregado de cimento. E é lá de Soledad esse caminhão. A cidade é do Cabalado. Arraçando só do lado. Vai levar cimento pro Maranhão e trazer milho. Entendeu? E a fumaça lá em cima é grande demais. Olha lá. Que é carro à vontade. Tá bombeiro. Tá polícia federal. Tá o choque. Tá todo mundo lá e não se resolve nada. E a gente tá aqui atrapalhado da vida. Nem trabalha, nem sai de dentro. E a situação é essa. Entendeu? Eu não sei o que é que faz. Aí. O povo. Então, a história é essa. Daqui é que o Denito vai chegar. O chefe do Denito viajou. Só vai chegar. Tá vindo de helicóptero. Vai chegar lá pra as seis horas da noite. Então, quem estiver esperando nós que tenha paciência. Que nós chega por lá. Vê-se quanto libera ali do outro lado. Assim, ó. Mas, para. Passa não sei quantas horas. TV Ajauzira. Encerrando a transmissão. Tchau. Tchau. Tchau.